Oi gente, meu nome é Celso Russomano, eu sou presidente do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e hoje nós vamos falar sobre os seus direitos. Vi uma promoção na TV e quando cheguei na loja o produto tinha acabado. O que eu faço? Toda publicidade, todo anúncio deve ser verdadeiro. Tudo aquilo que é prometido num anúncio publicitário, seja num filme comercial de televisão ou numa publicidade de jornal ou revista, deve ser cumprido. Se isso não acontecer, caracteriza a publicidade enganosa. A pena é detenção de três meses a um ano para quem não cumpre isso. Está no artigo 67 do Código de Defesa do Consumidor. É importante você saber que quando você chega no estabelecimento comercial, depois que você viu a publicidade no rádio, na televisão ou no jornal, o gerente, o dono do estabelecimento comercial, é obrigado a te provar que os produtos já foram vendidos. Porque existe aquela história de dizer, olha, nós fizemos de fato o anúncio, só que o produto já foi vendido. O consumidor tem o direito de saber quantos produtos tinham na loja, ver as notas fiscais que foram emitidas para os clientes que levaram anteriormente. Caso contrário, caracteriza sim a publicidade enganosa e o crime deve ser apurado. É caso de polícia. Tenha certeza que num caso como esse, se você chamar a polícia, logo, logo o produto vai aparecer. Valeu? Bom, gente, essas foram as dicas de hoje. Se você quiser saber mais sobre os seus direitos, você pode consultar o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. O endereço é www.inadec.org.br. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.